Olá, eu sou Michel Amorim, vídeo novo aqui no canal, receita nova, e hoje eu vou ensinar uma receita salgada, um ótimo petisco, anéis de cebola, super fácil. E antes de eu mostrar aqui a receita, vamos combinar um negócio. Você vai se inscrever no canal, clicar no sininho, para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui. E você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Combinado? Clicou? Então vamos embora. E como toda receita que eu trago aqui no canal, ela é muito simples e não é cara. É uma receita barata de se fazer e rápida. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês os ingredientes da nossa receita. Você vai precisar de aproximadamente aí umas 4 cebolas. Vai depender de quanto você quer fazer o tamanho da sua porção. Meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de farinha de rosca e especiarias a gosto. Eu estou usando aqui pimenta calabresa, pimenta do reino, orégano e sal a gosto. Anotou tudo? Vamos então agora para o nosso modo de preparo. Olha aí. Não tem segredo. Você vai cortar a cebola em rodelas de aproximadamente ali 1 centímetro. E aí você vai abrir esses anéis. Você vai desgrudando. Feito isso, reserve. Aí você vai preparar os pratos com as misturas. Então você vai colocar a farinha de rosca num prato, o ovo. Você vai bater esse ovo ligeiramente. E por último, você vai fazer aqui uma mistura. A farinha de trigo, você vai colocar as suas especiarias. O sal, a pimenta calabresa, a pimenta do reino, orégano e muito mais coisas que você quiser temperar a sua cebola. Feito isso, chegou a hora de empanar. Você vai passar a cebola no ovo, na farinha de trigo, no ovo de novo. E aí você coloca ela na farinha de rosca. Eu faço esse procedimento uma única vez. Pra quê? Pra que ela não fique aquela casquinha muito grossa. Fica uma coisa bem mais suave. E aí você vai fazer esse procedimento com todas as suas cebolas. Depois que você terminar, aí vamos fritá-las em óleo quente. E você vai deixar ali elas fritando até que elas fiquem bem douradinhas. Receita pronta! Olha aqui o tamanho da minha porção. E eu nem fritei tudo, viu? Eu deixei ainda pro pessoal de casa. Mas ó, hum, que delícia! Vídeo terminando e eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Ou se querem que eu traga uma outra, deixa aí como sugestão. E compartilha com aquela pessoa que você acha que tem que fazer. Tá bom? Combinado? E se fizer, me marca no Instagram. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo tem mais receita gostosa. Tchau, tchau!